Música Muitos diziam que era só promessa política, eu digo não, o homem é direito. Eu estou aqui na estrada, para todo mundo ver aí. O governo Desenvolvimento para Todos, na gestão do prefeito Aluizinho, conseguiu através do convênio INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mais de 42 quilômetros de estradas vicinais. Uma obra que foi esperada por muitos anos, é um projeto junto ao INCRA, onde as comunidades se fortaleceram via as associações, tanto Palmeirão, Bom Princípio, Coratá. Isso aí fez com que a gente pudesse buscar fazer com que essa obra chegasse a todos com a dignidade e o respeito que esse povo merece. Então nós, através de um esforço concentrado juntamente com o deputado também, Hudo Rocha, que foi uma das pessoas que ajudou a trazer esse projeto para o nosso município. Então a gente só pode agradecer ao esforço dele juntamente com o nosso, e que o povo hoje é o beneficiário dessa obra. Os mais de 42 quilômetros de estradas recuperou os trechos que interligam os povoados Manqueira, Macaúba, Simboca e Coroatá. Com esse avanço e determinação para a liberação do convênio, o prefeito Aluizinho tirou mais de 300 famílias do isolamento e realizou um sonho que nas outras gestões ficavam apenas na promessa. Ele prometeu e está cumprindo o que ele falou do palanque que ia fazer, e a gente está acreditando e eu estou achando que está valendo a pena. Depoimentos como esses foram relatados por todos os moradores dos povoados que receberam a ampla estrada. Esse morador nos relata como era o sofrimento antes da chegada da estrada. Antigamente, como era que vocês faziam para trafegar até chegar em Esperantinópolis? Quem tinha um animal, um burro bom, ia de burro. Quem não tinha, tinha que ser na costa, certo? E sofrendo, às vezes passando fome, muita lama, espinho no caminho que tinha demais, enfrentando a noite, que não dava para ir o dia, a vez a gente chegava à noite, aqui de volta, e daí para frente. Saúde, a gente não tinha saúde. Colégio, muito mais pior. Hoje a gente tem saúde e temos colégio, que é onde as crianças se sentem à vontade. E nós estamos agradecidos pelo que está acontecendo no nosso povoado. Uma grande conquista para nós, principalmente para nós que moramos aqui no centro do Simboca, né? Porque quem imaginaria uma comunidade tão pequena e ter uma estrada agora de qualidade? Que nós estamos praticamente dentro da cidade agora, né? Porque quantas e quantas vezes não foram retiradas pessoas aqui com urgência, com problema de saúde, em redes, porque não tinha como ser transportada nem moto, nem carro, nem outro transporte, né? E agora nós temos uma estrada de qualidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto